Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da TV Boitempo, este que é o maior canal de editoras da América Latina. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for ao ar ou uma live nova começar. Convidamos vocês a seguirem também nosso Instagram, Twitter, Facebook, assinarem nossa newsletter de e-mail e entrarem para o nosso canal no Telegram através do link t.me barra Boitempo. O encontro de hoje marca o pré-lançamento de dois livros, Get e Seu Tempo, de Gheorghe Lucati, que é o livro novo da coleção Biblioteca Lucati e que é o livro do mês do nosso clube do livro, o Armas da Crítica, e também o lançamento de Estética da Resistência de Arlenice Almeida da Silva, que vem em pré-venda na nossa loja virtual com 20% de desconto e que vai ser lançado no próximo dia 25 de agosto. Ele também pode ser adquirido em versão e-book nas principais lojas do ramo no país. Uma biblioteca para interpretar e transformar no mundo. Essa é a proposta do Armas da Crítica, o nosso clube do livro. Todo mês a gente envia um lançamento antecipado em primeira mão, em versão impressa aqui dentro da caixa e em e-book, além de brindes e benefícios como desconto de 30% em toda a loja virtual da Boitempo. Assinando até o próximo domingo agora, dia 15 de agosto, você receberá em primeira mão o lançamento de Guia de Seu Tempo, do Lucati, novo título da coleção Biblioteca Lucati. Esse livro só vai estar disponível nas livrarias, só vai ser lançado na segunda quinzena de setembro, mas vai antecipadamente para os assinantes do Armas da Crítica. Para a conversa de hoje, convidamos Arlenice Almeida da Silva, autora de Estética da Resistência, Jorge de Almeida e também, para mediar, o Ronaldo Vielme. Ronaldo é doutor em filosofia pela UFMG e professora adjunto da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ronaldo é também co-coordenador com José Paulo Neto, da Biblioteca Lucati, coleção editada pela Boitempo. Eu passo a palavra para o Ronaldo e desejo a vocês uma excelente atividade. Boa noite a todos, quero agradecer o convite para coordenar essa mesa. Para mim é uma grande honra participar desses trabalhos, tanto no que diz respeito de ser convidado pela Boitempo, o respeito profundo que eu tenho por essa editora, e no lançamento de dois livros importantíssimos. Um deles, o Giorgio Lucati, dentro da coleção da Biblioteca Lucati, que é uma obra importantíssima, Goethe, o seu tempo, pela primeira vez está sendo traduzida em português, tínhamos traduções em outras línguas, espanhol, francês, italiano, mas agora finalmente sendo traduzida em português. E essa obra é uma obra importantíssima na Estética da Resistência, da Renice Almeida da Silva. Uma obra que eu tive, eu comentava com ela um pouquinho antes, que eu tive o prazer de conhecê-la no seu nascedor. Tive o privilégio de lê-la antes mesmo do seu lançamento e de ir para a gráfica. Uma obra importantíssima que toma a obra do Lucati, principalmente esse período juvenil do Lucati, período de grande erudição de Lucati, mas um Lucati ainda, digamos, anterior ao Goethe e seu tempo, daquilo que ele veio a se tornar depois. Mas ela faz isso, trabalha esse jovem Lucati, com uma maestria impressionante, um livro muito erudito, um livro fácil de se ler, agradável, uma leitura muito fácil e sofisticada. Embora sofisticada, é uma leitura extremamente aprazível. É um convite que eu faço a todos para ler tanto o livro da Renice, desse jovem Lucati, como o próprio Gete, o seu tempo. Eu vou ser bastante rápido, eu acho que todos estão aqui para ouvir tanto o Jorge de Almeida quanto a Renice, a altura do livro, mas eu não poderia deixar de considerar nesses trabalhos iniciais, fazer aqui uma menção elogiosa ao trabalho da Boitempo, que tem publicado obras importantíssimas, tanto de Lucati com diversos autores, quanto também da própria literatura. Temos textos da literatura que são extremamente importantes. Eu duvido que haja no Brasil hoje editoras com essa coragem de tomar essas obras contestatórias, críticas, extremamente imbuídas de um espírito revolucionário e levar isso a público. Então, esse trabalho da Boitempo é um trabalho bastante decisivo. E essas duas obras, tanto da Renice quanto do Lucati, entram muito nesse espírito da publicação da Boitempo. Então, eu não poderia deixar de citar aqui a Ivana Jenkins, toda a equipe técnica que trabalha junto com a Boitempo, nesse trabalho importantíssimo. E o que eu acho muito interessante nessas publicações da Boitempo, embora tenha esse caráter de um trabalho de resistência, um trabalho de militância, é tentar mostrar a grandiosidade do pensamento desses autores, como de um Lucati, por exemplo, tanto do que a Renice está fazendo, pegando esse jovem Lucati, quando trazendo o próprio Lucati a leitura de um texto inédito. Eu gosto muito de uma expressão do Nicolas Tertulian, que é necessário a gente demonstrar e lhe trazer um Lucati para além dos guetos ideológicos. Lucati é um autor extremamente denso, é um autor extremamente profícuo, e o interessante é que o Lucati não quer simplesmente fazer uma estética marxista. Não é essa a ideia do Lucati, não é simplesmente uma interpretação de uma filosofia da arte a partir de Marx, mas é dialogar com o que há de melhor dentro do pensamento da filosofia, dentro da filosofia da arte. Ele inicia esse trabalho desde jovem, a Renice vai falar muito sobre isso, sobre esse jovem Lucati enfrentando a literatura, os grandes autores da literatura, os grandes filósofos que lideram com a filosofia da arte. E, posteriormente, esse debate que ele vai fazer com filósofos importantíssimos. Dentre esses filósofos, a gente poderia citar Schelling, Lessing, mais a literatura, Hegel, que é um autor fundamental, e a presença de Goethe no Lucati, que vai desde os primórdios, desde esse jovem Lucati, desse livro de 1930, da década de 1930, esse conjunto de artigos, onde Goethe já se faz presente, ainda nesse jovem Lucati, até a obra da maturidade, uma das suas últimas obras, principalmente na peculiaridade do estético. É muito impressionante essa presença de Goethe em cada um dos capítulos, cada um dos 14 capítulos desse livro da estética do Lucati. E ele encerra, particularmente, com Goethe também, tomando uma diferenciação importante que Goethe faz entre alegoria e símbolo. Bom, mas são apenas essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer, e, para mim, eu acho que o importante é isso, trazer o Lucati à tona, convidar o Lucati para a leitura, e essas obras críticas, muito bem escritas e de grande competência, quanto da Lenice, para fazer um trabalho também crítico em relação à obra do Lucati. ler o Lucati, derivar, extrair, desobrar elementos importantes da obra dele, não pode prescindir também de uma crítica ao que ele escreveu, uma crítica ao seu próprio pensamento. Bom, dito isso, eu não, conforme eu prometi a vocês, eu não vou me delongar muito na minha apresentação, eu passo a palavra para os nossos convidados, vou passar a palavra em primeiro lugar para o professor Jorge de Almeida, é professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, tradutor de obras do Theodor Adorno, em especial Notas de Literatura e Prismas, doutor em Filosofia pela USP com tese Crítica em Dialética em Theodor Adorno, Música e Verdade nos Anos 30. Integra também a comissão... Sim? Nos anos 20. Pô, mas está errado aqui na minha anotação, desculpa, anos 20. Integra a comissão editorial da edição das obras completas de ator no Brasil, junto com o professor Vladimir Safrata, Rodrigo Duarte e Ricardo Barbosa. Prazer, Jorge, a palavra está contigo. Muito obrigado, Ronaldo, é um prazer estar aqui. Junto a minha voz à sua pra congratular o esforço e a iniciativa da Boitempo em traduzir e publicar essas obras tão importantes. E é uma alegria estar aqui ao lado da Lenice, que apareceu aqui também, a Lenice Almeida da Silva, nossa querida colega, que vai lançar, agora dia 25, como diz o Kim Doria, um livro que, ao meu ver, é um marco internacional na recepção da obra do jovem Lukács. Tem gente que fala Lukács, eu falo Lukács, depois a Lenice nos corrige aí, porque é ela que fala húngaro. Mas cada um pode falar do jeito que quiser. Então, esse pensador tão importante em várias áreas, na filosofia, na crítica literária, na crítica de arte, na estética, na história, na sociologia, na ciência política, com uma obra impressionantemente vasta, ele tem as suas várias fases, ele segue, como todo bom pensador dialético, ele vai refletindo sobre as mudanças do seu tempo. Esses dois livros que nós temos o prazer de discutir hoje, nessa noite, Goethe e seu tempo, e o livro da Lenice, A Estética da Resistência, são livros que dialogam com momentos históricos diferentes. Mas ambos dialogam muito também com o nosso momento. E eu vou tentar rapidamente aqui, a partir do prefácio que eu escrevi, e tive a honra e o privilégio de escrever, ao livro da Lenice, eu vou ler aqui alguns trechos do meu prefácio, e inserindo algumas reflexões sobre o Goethe e seu tempo, e recomendo a todos que leiam o prefácio excelente do Miguel Veda, um grande especialista em Lukács, ao Goethe e seu tempo. E eu tenho a impressão que ele fez um vídeo também para a TV Boitempo, comentando esse livro. Então, o Lukács, sempre que a gente, pelo menos na literatura, na teoria literária, a teoria do romance é uma obra importantíssima e incontornável. E sempre que nós damos aos nossos alunos, recomendamos a leitura da teoria do romance, que, como vocês sabem, foi publicada logo após a Primeira Guerra, foi escrita durante os primeiros anos da Grande Guerra, os alunos ficam muito surpresos com a dureza do julgamento contido no prefácio escrito pelo próprio Lukács, em 1962, para a reedição da obra. Eu cito. Se hoje, portanto, alguém lê a teoria do romance para conhecer mais de perto a pré-história das ideologias relevantes nos anos 20 e 30, pode tirar proveito de tal leitura crítica. Mas se tomar o livro na mão para orientar-se, o resultado só poderá ser uma desorientação ainda maior. Bom, quando os nossos alunos leem esse prefácio, eles falam o que o professor está querendo nos indicar um livro que o próprio autor, de maneira tão dura, relega a pré-história das ideologias superadas, e superadas na própria trajetória intelectual dele como pensador, depois convertido ao marxismo nos anos 20. O livro da Arlenice toca nesse ponto, nesse ponto importante de salvar, recuperar essas obras ditas de juventude, que são obras muito importantes para a crítica literária, principalmente, e, de uma maneira muito original, conferir a elas uma relevância também para o pensamento sobre o nosso tempo. Então, se o Lucas diz que a leitura dessas obras de juventude só pode desorientar o leitor, eu diria que o estudo dessas obras demonstra que a desorientação pode ser um bom primeiro passo para a busca de novos caminhos. A Arlenice, nessa interpretação, como eu digo, profunda e original, nos convida a pensar justamente o tema da errância, do caminhar sem rumo, que era visto pelo jovem Lukács como um passo essencial e produtivo para o pensamento crítico. Se a certeza da via inexorável que levaria à redenção futura, despertada no filósofo um grau após a Revolução Russa, mostrou-se, historicamente, infelizmente, um beco sem saída, cabe, então, rever essas trilhas, deixadas em aberto pelo jovem filósofo, antes de sua conversão ao marxismo e seu engajamento na política revolucionária. Então, o livro da Arlenice não apenas nos convence da importância histórica desses um pouco desprezados cristos da juventude, mas também, diante do contexto de crise que estamos vivendo, ressalta a atualidade de um pensamento crítico que aproxima sempre ética e estética, superando os limites da filosofia e da crítica acadêmica tradicionais. Então, a Arlenice tenta resgatar o interesse e também o espanto com que os leitores iniciais receberam essas obras, porque essas obras, quando foram lançadas, causaram um enorme desconforto entre os leitores. Eram obras muito novas do ponto de vista formal, do ponto de vista das ideias, e no cenário cultural alemão foram recebidas de uma maneira muito crítica e espantada, eu diria assim. Então, o livro da Arlenice discute os ensaios publicados em A Alba e as Formas, os manuscritos da chamada Estética de Heidelberg e a monumental, embora inconclusa, Teoria do Romance. E qual é a questão que serve de fio condutor? O papel da autonomia da obra de arte, que é um tema antigo, mas, agora, esse é o ponto, em uma modernidade marcada pela crise. Então, a Lenice, ao recuperar e analisar essas obras, ela não se concentra apenas nas respostas dadas pelo jovem filósofo, que são importantes, mas, principalmente, ela tenta resgatar as questões fundamentais levantadas por ele a partir do contato vivo e tenso com a literatura da época. Todo mundo que já leu o Lukács percebe e também fica espantado com a vastidão da sua erudição literária. Em várias línguas, o domínio de várias tradições literárias é realmente espantoso. e a Lenice ela elucida e contextualiza as perguntas, ela não tenta extrair dos objetos um suposto método histórico filosófico lukatiano, mas, se instalar novamente nessas obras o espírito, para não dizer a alma, que é um termo fundamental do jovem Lukács, da verdadeira prática ensaística. O jovem Lukács atomentado saindo da Hungria para estudar na Alemanha e fazer carreira filosófica na Alemanha depara com a seguinte questão. É possível recuperar a substancialidade que o sujeito perdeu? Essa é uma questão fundamental para ele nessa época. E as suas obras de juventude respondem a essa questão nas entrelinhas. Somente se esse sujeito perdido acolhe seu destino histórico e respeita à resistência oferecida pelos objetos e pelo mundo que os cerca. Então, a expressão dessa interioridade jamais pode deixar de ser um problema, pois é a consciência de sua impossibilidade, uma impossibilidade moderna que garante a possível autonomia de suas obras numa época em que essa autonomia não é mais possível. E como o problema não é epistemológico, mas sim estético, a Lenice faz algo que os bons críticos literários fazem e que muitas vezes se esquece quando se discute Lukács. E é porque é muito difícil. Ela vai ler as obras comentadas, interpretadas pelo Lukács. E são obras conhecidas e pouco conhecidas. Ela vai ler as obras para, a partir das obras, entender as questões que surgem no jovem Lukács. Então, as obras de arte não aparecem no livro como exemplos ou ilustrações de supostas teses filosóficas ou um método do jovem Lukács. Não. Mas como objetos instigantes e complexos, justamente por serem capazes de gerar renovados questionamentos sobre si mesmos e sobre o mundo. então, a Lenice faz o que nós chamamos de crítica imanente com uma sensibilidade e uma inteligência admiráveis. Porque essa, para o Lukács, o jovem, é a essência da verdadeira crítica. Um questionamento não só às obras, mas através das obras ao conceito que depois ele vai renegar como algo ligado à filosofia burguesa decadente do final do XIX, início do XX, ao conceito de vida. Então, qualquer professor como eu que tenha indicado aos alunos a leitura dessas obras sabe que, ao lado do fascínio despertado, pelo uso constante de termos não muito habituais em obras acadêmicas, em obras filosóficas como alma, fogo, morada, desterro, demônio, céu estrelado, sobrevém o desconforto com a dificuldade de compreensão do sentido exato desses conceitos. Vários dos meus alunos falam que o professor é lindo, mas eu não entendo o que ele está querendo dizer. E a Lenice vai recuperar esse esplanto, dialogando com a fortuna crítica do autor e com as obras, e vai mostrar ao leitor os vínculos do Lucas com a tradição alemã literária que vive, e aí passando para o Götz do Tempo, que vive dessa tensão entre o classicismo iluminista numa Alemanha atrasada do ponto de vista político, social, cultural, e o romantismo que é muito contraditório em si mesmo, ainda mais em um país que não foi capaz de fazer a revolução. Sempre ficou um passo atrasado em relação aos movimentos revolucionários europeus. Então, a Lenice vai recuperar esses vínculos do Lucas com a tradição iluminista e com o romantismo filosófico e também com a Lebensfilosofia, a filosofia da vida, a filosofia vitalista alemã. Então, são dois países periféricos, o húngaro, que já é periferia, que vai para a Alemanha para mostrar o caráter periférico da Alemanha no contexto europeu e justamente a partir dessa consciência dos problemas causados pela situação periférica, social e política e econômica alemã no século 18 e 19, o Lukert vai configurar a sua obra. Então, a questão que o Lukert se coloca, como pode a alma, utilizando esses conceitos da época, se expressar na modernidade? a cultura é hoje possível? Pode a vida esfacelar a forma, dissolvê-la? E o que está assim disforme pode se transformar em uma nova forma? Então, o Lukert já reconhece, desde o início, o sentido social dessa crise. Mesmo não sendo marxista, ele não é um nostálgico da substancialização perdida. Então, é um equívoco, ao meu ver, mas isso é um grande debate, ler a teoria do romance como se houvesse uma nostalgia da unidade grego perdida das comunidades fechadas. Não, há um certo elogio ao romance por enfrentar esse caráter fragmentado, problemático do indivíduo nessa nova formação social. E também o interesse de tentar superá-la no futuro. Só que o Lukert jovem não via ainda como isso ia acontecer. Depois da Grande Guerra e da Revolução Russa, ele percebeu que um dos caminhos seria o marxismo e a luta política guiada por ele. Então, é por isso que depois ele vai, não renegar, mas ele vai reconsiderar essas obras de juventude. Mas essas obras de juventude ressaltam a dissonância e não, como talvez depois, uma eventual e forçada reconciliação. Esse ponto é muito importante no livro da Lenice e em outras leituras, porque identifica na obra de Lukert, mesmo antes da guinada marxista, uma fiada crítica política ao mundo contemporâneo. Embora a terminologia ou o paradigma teórico tenha mudado, existe uma continuidade de questões entre as duas fases. E essas questões, para eu já me encaminhar para o final, essas questões são justamente o que a Lenice traz ao primeiro plano para mostrar como o sentimento dessa crise gera um sentimento dialético que ele percebe a partir da possibilidade de reorganizar na forma artística o caráter fraturado e problemático da modernidade. E, para isso, ele usa a forma ensaística, ele é um mestre da forma ensaística. O ensaio não é tanto uma opção formal, mas uma escolha ética, no caso dele, a busca de uma forma de expressão verdadeira que não tem mais lugar no mundo racionalmente organizado a um modo capitalista, ainda no sentido weberiano do termo no jovem Lukács, depois no sentido marxista. Então, escrever ensaios e não artigos e não tratados e não grandes acaboços metodológicos é uma escolha ética porque envolve essa liberdade do pensamento. E aí, diante das encruzilhadas modernas, da arte moderna que o Lukács está discutindo, ele vai recuperar o caminho desde o iluminismo, desde o romantismo alemão para pensar o lugar da forma em contraste com a subjetividade dilacerada do indivíduo burguês. Então, a Lenice elenca várias questões fundamentais que não apenas estão presentes no jovem Lukács, mas também no Lukács marxista. Como buscar a vida autêntica no mundo das convenções? É possível escapar do mundo pela via da interioridade? E se essa interioridade já estiver contaminada ou inacessível? E se ela for do ponto de vista social e econômico impossível? Como da forma a sua expressão original e genuína que é a tarefa de todo artista? Então, o tema da autonomia, não apenas da obra, mas do pensamento, transborda da vida privada que era pública para a pública que era privada. Então, nessa difícil dialética de um país avesso a revoluções, que é a Alemanha, a arte ganha o primeiro plano para a expressão de posições políticas censuradas ou inconfessadas. E aí nós chegamos ao Goethe e seu tempo, que é uma tentativa do Lukács, na década de 30, de recuperar a tradição crítica literária alemã que estava sendo sequestrada pelo pensamento nazista, fascista, de direita. Então, ele vai recuperar as tendências emancipatórias, humanistas, iluministas de Goethe, Schiller, Lessing, Heiner, vai fazer toda uma contra-leitura da história oficial da literatura alemã contra a sua apropriação pelo fascismo e nós temos no livro o contato com um novo Goethe, um novo Schiller, desprovido das lendas, como ele chama, que se acumularam nessas tentativas de transformá-los em representantes de uma filosofia nacionalista, xenófoba, atrasada, reacionária e romântica no pior sentido da tradição alemã. Então, esses dois livros dialogam muito entre si, o livro da Lenice e o Goethe e seu tempo. E no mundo em que nós vivemos, que é um mundo em que nós precisamos também recuperar as tradições culturais, literárias e filosóficas, emancipatórias, para lidar com a ameaça real do nazismo e do fascismo na nossa época, esses dois livros dão indícios e pistas muito grandes, muito importantes. Então, parabéns à Lenice pelo seu livro, parabéns a Boitempo pela publicação tanto do livro da Lenice como também dessa obra fundamental do Lukert, Goethe e seu tempo, parabéns ao Miguel Veda pelo belíssimo prefácio que ele escreveu também ao livro. Obrigado, Ronaldo. Professor Jorge, obrigado pelas importantes considerações, muito ilustrativas, quem é esse jovem Lukács, qual é as questões das suas preocupações. Muito bem lembrado, o Lukács é essa figura de mil umas faces, à medida que ele vai escrevendo, todas as obras dele são obras de trânsito, ele questiona as suas obras anteriores, chega a novas considerações e essa virada que o pessoal, o Guido Oudrini fala muito bem, essa virada da década de 30, do Lukács de 1930, é importantíssima, que ele vai começar a retomar essas considerações e assombrosamente ele realmente repudia essas obras ditas de juventude, história e consciência de classe, o próprio romance histórico, alma e as fortes formas, mas acho que o livro da Renice é bastante interessante contra o próprio Lukács, essas obras têm uma importância, sim, elas trazem considerações bastante interessantes. Obrigado pelas considerações, bastante elucidativas. Passo agora para a professora a Renice Almeida da Silva, graduou-se em História na USP, onde também concluiu doutorado em Filosofia, com tese defendida sobre o romance histórico do Lukács. Também prefaciou o romance histórico lançado pela Boitema, um prefácio que eu também recomendo, é muito interessante, muito elucidativo. De 2005 a 2009, professora de Estética no Departamento de Filosofia da Unesc, Campos Marília. Desde 2010, é professora de Estética e Filosofia da Arte no Departamento de Filosofia da Unifesp, onde tem examinado em vários artigos as relações entre filosofia e literatura nos séculos XVIII e XIX. membro da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. Essa é a obra importantíssima, como eu disse para vocês, eu tive um prazer de lê-la antes de chegar até no pré-álam da editora. Está lançando agora essa obra Estética da Resistência, cujo subtítulo é Autonomia da Arte no Jovem Encate. Professora, além disso, por favor, a palavra está contigo agora. Boa noite a todos, muitíssimo obrigada Jorge e Ronaldo pelos elogios e pelas análises extremamente generosas sobre o livro. E eu vou abordar rapidamente, em linhas gerais, apresentando um pouco o conteúdo deste meu livro intitulado Estética da Resistência. Então, ele se dedica ao que se convencionou chamar de primeira estética de Lukács, que corresponde aos textos estéticos escritos de 1908 a 1918. Esses textos eram citados ou são citados em vários trabalhos e em várias análises filosóficas, mas havia uma lacuna bastante grande, principalmente, na crítica brasileira sobre eles. Então, há muitos anos eu venho me dedicando a este material, essa produção de 1908 a 1918, e o objetivo do livro é tentar demonstrar que este material é atual. Contrariamente ao que Lukács defendeu em vários momentos, a minha ideia é mostrar a atualidade do jovem Lukács. A abordagem do livro é basicamente histórica, é basicamente histórica. Ele procura capturar essa singular, esse momento singular de aproximação e de articulação entre uma crítica de arte, uma atividade ensaística e uma filosofia da arte extremamente especulativa. Esses três elementos são articulados neste momento, gerando uma análise extremamente singular. então, vejam, o objetivo histórico do livro é tentar situar essa análise, essa primeira estética de Lukács no interior do pensamento filosófico e estético do século XX. Então, a grande relação é a relação com a filosofia, com a crítica de arte, mas com a filosofia. Daí, o diálogo intenso que eu procuro estabelecer com o idealismo alemão e com o primeiro romantismo, justamente neste momento pelo qual se questiona o racionalismo de matriz kantiana. Então, a obra, ela aborda uma articulação entre crítica literária, ensaio e filosofia, mas tentando mostrar como o jovem Lukács procura, de certo modo, se aproximar nitidamente da reflexão filosófica contemporânea. O fundamento que une o que articula esses três elementos é um diagnóstico extremamente lúcido do jovem Lukács que vivíamos uma época de crise da cultura. Então, no começo desse século XX, Lukács ao fazer crítica de arte, ele diagnostica, ele aponta a existência de uma crise da cultura e, diante dessa crise, ele faz a seguinte pergunta, será que a cultura é hoje possível? É possível uma cultura hoje? E, nessa pergunta, ele tenta, de certo modo, ampliar o leque das questões, ele insiste em perguntar como podemos, hoje, experimentar viver uma unidade artística, viver em uma unidade artística, a incomensurabilidade, a multiplicidade, a heterogeneidade da experiência moderna? da cultura. a partir, então, do diagnóstico da crise da cultura, o jovem Lukács vai apresentando um conjunto de respostas. São tentativas de saída, são buscas de localizar alguma saída para essa crise da cultura e uma tentativa de responder a esses impasses culturais. mas o que chama atenção nesses escritos juvenis, ou da juventude, juvenil não é o termo adequado, enfim, os escritos iniciais, é uma sinceridade extremamente tocante. O jovem Lukács vislumbra caminhos, ele não tem soluções. Talvez o que diferencie bastante essa produção inicial da produção posterior, na qual ele apresenta soluções de modo mais enfático, de modo mais enfático, aqui ele vislumbra caminhos, caminhos possíveis, são basicamente caminhos possíveis para sair dessa crise cultural que ele localiza. Por isso que a grande figura que eu trabalho no livro é a figura do caminho, das rotas, dos caminhos possíveis, porque os caminhos são modos de seguir em frente, são modos de seguir em frente e eles são sempre éticos porque eles sempre se bifurcam, eles sempre terminam em cruzilhadas. Então, menos localizar soluções para a crise da cultura e mais delinear e demarcar os caminhos possíveis para para os impasses deste começo de século. Para o jovem Lucas, os caminhos não são indiferentes e eles indiciam formas artísticas. Então, essa relação entre ética e estética, a solução da cultura significa encontrar possibilidades artísticas, significa encontrar formas artísticas. Então, o que tem nesse livro, de certo modo, eu procuro fazer uma cartografia dos dilemas. Gosto dessa ideia de um mapa, de um mapa dos dilemas, dos problemas que envolvem a experiência da modernidade nessa virada de século e é isso que constitui, vamos dizer assim, o tema central do livro. A segunda questão que eu queria observar é o seguinte, há nesses escritos de juventude um grande diálogo com as vanguardas. Isso eu acho que é uma coisa pouco ressaltada, um grande diálogo com as vanguardas, primeiro com as vanguardas húngaras, teatro, poesia, pintura, e depois com as vanguardas europeias, com as vanguardas da Alemanha, da França, enfim. Mas Lucas se situa neste contexto. Daí a capa do livro que vocês verão depois, que é, que refere-se a um pintor húngaro de um grupo construtivista ou fovista, são os chamados fovistas húngaros, um grupo que tinha o seguinte título, Os Oito, cuja primeira exposição de obra de arte deste grupo de artistas, foi apresentada, foi apresentada por Lucas, quer dizer, o texto de abertura desta exposição foi apresentada por Lucas. O pintor que está na capa do livro é o Dedzo Tsigain, estou falando em húngaro, o Dedzo Tsigain, com o título das duas mulheres, a obra de 1909. é um fovista húngaro, enfim. Então, esse diálogo com as vanguardas é muito interessante porque nós temos ao mesmo tempo um movimento que se insurge contra uma poesia do passado morta e envelhecida, mas ao mesmo tempo já também se insurge contra alguns resultados que Lucas considera irrelevantes do impressionismo. Então, ele filia-se a Cezanne, ele filia-se aos construtivistas, vamos dizer assim, e fovistas, em busca de algo que trouxesse novamente força e algo de substantivo à manifestação artística. Então, o livro, então, portanto, participa desse diálogo com as vanguardas e é a partir desse diálogo que nele nós encontramos uma concepção extremamente ousada da forma artística. A forma artística não é um dado, ela é uma construção, ela é uma construção, é uma unidade criada, e ela é a expressão para a Lukács, do que há de mais substantivo e de mais potencial ligado à vida. Ela não é a vida, mas ela é a vida com significado, ela é a vida com algo substantivo, substancial. Lucas diz que a forma artística é a única coisa possível. Não significa que ele está desprezando a vida, mas ele está dizendo que a única coisa possível para se encontrar alguma coisa forte e duradoura. A forma artística é o caminho mais curto, o método mais simples, eu cito o que ele diz, para a expressão mais forte e duradoura. Então, a forma não é uma reconciliação em termos hegelianos, mas a partir da dissonância, do paradoxo que são intrínsecos a ela, a forma é uma possibilidade de expressão de alguma coisa que diz respeito à vida. Então, daí um conceito importantíssimo que ele vai trabalhar o tempo todo, que é a diferença entre a vida e a vida. Tem uma vida que meramente é fluxo, que é meramente persistência e sobrevivência e a outra vida que é uma vida com sentido, que é uma vida relevante. Então, vejam, a forma, só para apresentar para vocês em linhas gerais, a concepção inovadora que Lucas te apresenta, a forma é resistência, daí o título do livro. A forma é um esforço de resistir. Mas resistir a quê? Exatamente resistir a quê? No que consiste esse esforço de resistência para superar as forças hostis, enfim? Ora, Lucas defende que a forma é uma resistência à impossibilidade da forma. ela é uma resistência à ausência da forma e ela é uma resistência ao domínio da trivialidade. Tem um conceito muito importante que percorre quase todos os ensaios que é a ideia de trivialidade. O mundo sem hierarquia, sem valores, sem elementos fundamentais. então a forma é uma resistência à impossibilidade da forma. A forma é uma resistência ao domínio da trivialidade. A forma é uma resistência ao mutismo. Esse é o grande assunto, é o mutismo, a impossibilidade de dizer algo sobre o mundo, sobre a experiência. É impossibilidade de narrar em outros sentidos. Então a forma é uma resistência a meramente a uma experiência de vivência inercial do meramente existente. Então a forma é uma tentativa de sair desse fluxo do meramente existente para usar o vocabulário que depois será muito utilizado por Adorno, não é Jorge? É de sair do meramente existente em direção à liberdade, em direção a alguma coisa que produza uma liberdade ou para usar o vocabulário típico da época que produza um valor, algo que seja válido. Então resistir significa resistir ao vazio do sujeito moderno transcendental. E resistir por meio da forma significa criar a possibilidade de constituição de um sujeito estético que Lucas chama de ativista. Então um dos textos mais importantes que é o Cultura Estética de 1910, 9, 10, ele chama o artista que resiste de um ativista. Então é nisso que eu me baseio para propor ao leitor uma certa atualidade deste material. Ora, Lucas de fato ele quer pensar a filosofia como a filosofia das formas, mas não formas normativas estáticas, mas formas em dinâmicas históricas em mutação. Então toda a questão do livro é perguntar sobre a possibilidade da forma. ele vai examinar isso, depois é possível verificar, nos vários gêneros. Então eu destaco que a relevância destes textos lucaxianos do começo do século para a crítica literária, porque ele vai examinar como quais são os problemas inerentes aos gêneros. ele vai examinar os problemas do épico, os problemas do lírico, os problemas da tragédia e tentar de certo modo, vejam, não apresentar uma proposta absolutamente, vamos dizer assim, estática para esses gêneros, mas ver como eles estão em movimento e em transformação. Então o fundo básico e a dificuldade dos ensaios de Lucas reside no fato de que eles são históricos. Eles pensam a forma histórica sempre em transformação e essa transformação indicia, ela é índice de um problema. Então este problema ele vê no gênero épico, seja nas novelas de Storm, de Sterne, Laura e Cisterne, um ensaio belíssimo sobre Sterne, seja nas tentativas idílicas de Charles Louis-Philippe, que é um autor interessantíssimo, ele analisa o problema formal da lírica, da poesia, da lírica em Stefan Jorge, em diálogo bastante cerrado com Zimmel, que também tem estudos sobre Stefan Jorge, e examina a questão da tragédia, principalmente com Paul Ernest, Paul Ernest e Richard Birnhoffman, que são dois grandes autor vienense, dramaturgo vienense, que são os dois nomes fundamentais. Então, um dos conteúdos fundamentais desses textos, dessa primeira estética, é essa tentativa de pensar a filosofia como a filosofia das formas. É isso que ele faz de forma, claro, que introdutória na teoria do romance. Então, a teoria do romance, ela é, na minha avaliação, ela é um complemento à minhas formas e a essa proposta, essa tentativa de pensar a filosofia como a filosofia das formas. Então, muito rapidamente, na teoria do romance, Lucas vê na forma romance, na forma romance, nas suas transformações, no seu dinamismo, não como algo estático, mas no seu dinamismo, uma grande figura da modernidade. Então, com Hegel e contra Hegel, esse é um aspecto interessante, eu tento mostrar o que é semelhante a Hegel e o que é bastante diferente de Hegel. Então, Lucas defende que o romance é o gênero, o caminho, para usar essas dimensões, o gênero, o caminho, a forma artística mais significativa da modernidade. No romance, temos, ao mesmo tempo, a máxima lucidez sobre o tempo, sobre o mundo, sobre os pais, paradoxos sobre as impossibilidades e, ao mesmo tempo, uma luta pela verdade, uma busca pela verdade. Por isso, o tempo, a duração e a ironia, seu complemento, de certo modo, necessário, o tempo e a duração são intrínsecos ao romance, que é caracterizado por Lucas como pura mobilidade, pura processualidade, isso que o Jorge falou, de errança infinita, que não chega a lugar nenhum. Então, o romance é uma forma literária extremamente importante, que sinaliza o paradoxo do tempo e é por isso que ele é a forma literária da ausência. por isso que ele é o emblema da nossa época, por isso que nele nós temos, de certo modo, exposto essa fratura entre ser e dever ser, entre ideal e ação, entre indivíduo e comunidade, no qual o herói do romance é uma pátria, alguém que não tem uma comunidade, ele está sempre em busca de alguma coisa. Então, repetindo, qual a importância e o fundamento desses textos juvenis, a importância reside no fato de que Lucas quer, de certo modo, fazer uma filosofia das formas, mas uma filosofia das formas a partir das obras literárias, a partir das mudanças, das diferenças, das singularidades das obras literárias e é isso que nós encontramos na Minhas Formas e também na Teoria do Romance. Bom, eu completo a minha pequena observação dizendo o seguinte, vejam, esses textos eles são fundamentais porque eles articulam dois modos de fazer filosofia. Eu vou dizer claramente um modo ensaístico e o outro modo especulativo, em diálogo intrínseco e cerrado com a história da filosofia. Então, nós temos as duas coisas, de lado o ensaio e de outro lado a filosofia, vamos dizer assim, mais tradicional, mais especulativa e é isso que eu tento de certo modo contemplar neste livro Estética da Resistência. O ensaio, só muito rapidamente, Lukács é criador de uma concepção de ensaio, ele propõe uma concepção de ensaio. O ensaio para ele não é tentativa, não é experimento, não é nada disso. O ensaio é a única forma possível de expor, enquanto o sistema não é possível, as questões essenciais. O ensaio, ele capta um instante de visibilidade na qual, por meio de uma forma artística, as coisas se tornam forma. Um instante de unidade entre destino e vida, interioridade e acontecimento, o momento em que a forma se faz destino. Então, o ensaio não é uma tentativa, o ensaio é a localização das obras fundamentais por meio das quais é possível lançar alguma luz sobre a experiência. Então, o ensaio expõe a vida da forma, a vida da forma, a vivência que transborda dessa forma do ensaio. Então, em linhas gerais, o ensaio, então, é por isso que o ensaio é um julgamento sobre o tempo, vamos dizer assim. E aí eu termino na última parte, a parte mais densa e mais difícil, mas a meu ver a mais importante do livro, é aquela dedicada à filosofia especulativa. ali, Lukács tenta fundamentar a autonomia da obra de arte, procurando especificar o que seria, no início do século XX, a especificidade da esfera estética. Então, ele percorre esses temas desde o romantismo, no idealismo alemão, ele percorre esses temas de forma extremamente rigorosa, extremamente cuidadosa, dialogando com a história da filosofia, mas tenta mostrar que há uma diferença fundamental na modernidade entre o sujeito ético e o sujeito lógico e o sujeito estético. Então, essa diferença, ela é fundamental e é ela que permite a Lukács ousar propor no texto A Filosofia da Arte uma fenomenologia do espaço estético, da esfera estética. Essa fenomenologia, ela é uma fenomenologia pautada em um tripé, no qual a obra de arte está em primeiro lugar, em segundo lugar o receptor e em terceiro lugar o criador. E, neste universo, neste universo, Lukács vai trabalhar com conceitos extremamente interessantes, extremamente interessantes, vai propor noções extremamente particulares, como divisão, motivo, ponto de vista, tarefa, projeção, saltos, intervalos, o vocabulário é extremamente interessante, a obra é inacabada, mas é justamente esse inacabamento que me parece ser profundamente atual, profundamente atual. eu termino, o meu tempo acabou, de um modo geral, essa primeira estética, ela parte da ideia de que a esfera estética, ela é autônoma, não porque ela consegue falar de um homem abstrato ou ideal, ela é autônoma justamente porque ali, na experiência estética, a partir dessa triagem da experiência estética, há, de certo modo, uma vivência particular e singular, uma vivência que é diversa, que é múltipla e que é responsável por isso que ele chama de ativismo. Então, basicamente, é isso, é um conjunto imenso de textos, mas eu tento criar esse diálogo entre os ensaios, a crítica de arte e a filosofia acerrada, especulativa mesmo inacabada. É basicamente isso. Obrigada, estou pronta para responder questões. a posição das perguntas. Muito bom. Obrigado, professora Alenice. Pode dar. Deu para dar um bom exemplo da qualidade do livro da professora, da edição, de como ela vai persecutar essa obra do Lukács juvenil. É um trabalho bastante rico e fundamental sobre o que seria nesse período juvenil do Lukács. Muito bom, lembremos que o gay de seu tempo já vai romper com muito dessas posições. eu vou seguir a ordem, foram várias perguntas e várias perguntas interessantes, eu vou seguir a ordem das apresentações, farei primeiro uma pergunta para o professor Jorge, ele responde, em seguida eu faço uma pergunta para a professora Alenice, e aí a gente segue na medida que o tempo nos permitir, a gente pode ir até mais ou menos uma meia-noite, dada a relevância dos tempos. Há uma pergunta do Regis, eu vou fazê-la ao professor, me lembra muito as próprias teses do Leandro Konder e do Carlos Nelson Coutinho, recorrer à estética na perspectiva ontológica foi um subterfúgio de Lukács para se safar do estalinismo? Olha, eu não sou especialista nessa fase da produção do Lukács, eu acho que ele viveu tempos complicados, ele teve que fazer determinadas concessões, digamos assim, para publicação e para manter o seu status intelectual na Hungria, mas a questão, voltando, é uma questão muito interessante, mas eu vou tentar respondê-la puxando para o objeto da nossa noite, que é o Guto e o Seu Tempo. A questão é, também, além do livro da Lenice, a questão é o que fazer com a cultura burguesa num mundo marcado de um lado pelo fascismo e de outro pelo liberalismo imperialista, capitalista, os dois atacando a União Soviética, isso na década de 30. O que fazer com a cultura burguesa? E o Lukács, na década de 30, vai dizer que nós não podemos renegá-la e nem abraçá-la, nós não podemos simplesmente cancelá-la, muito pelo contrário, o que ele vai tentar mostrar ao estudar Goethe, Lessing, Herder e toda essa tradição alemã, é que nos impulsos contraditórios, muitas vezes aplainados pela herança das leituras idealizantes que transformam esses grandes escritores em gênios a históricos, que, bom, o Lukács vai dizer, não, eles estão inseridos nas lutas e nos contextos políticos do seu tempo, numa posição atrasada da Alemanha, onde essa discussão, a discussão dos impactos da Revolução Francesa e depois do terror e depois das guerras napoleônicas, depois da restauração, todas elas ocorrem de uma outra forma e momentos decisivos, não apenas da vida, mas também da obra, principalmente de Goethe Schiller e principalmente Goethe Schiller no livro Goethe e seu tempo, são marcados por essas contradições. Então, ele quer recuperar e isso é complicado no seio do estalinismo. Na década de 30, ele está querendo, também no romance histórico, ele está querendo dizer que a cultura burguesa do século 18, 19, principalmente 19, ela tinha um empate, uma intenção emancipatória, uma intenção humanista emancipatória, que não devia ser simplesmente cancelada, perdida e esquecida. Ele está querendo recuperar essa dimensão para que, isso ocorre também no romance histórico, para que haja uma aliança, entre aspas, entre as forças progressistas burguesas no lado ocidental e socialistas no lado oriental, contra a ascensão do fascismo e do nazismo na década de 30 e depois na guerra. Então, a pergunta se refere a um momento posterior, mas recuperando essa pergunta para o objeto da nossa discussão hoje, eu diria que Luká teve muitos problemas ao valorizar esse conteúdo emancipatório perdido, mas latente da cultura burguesa, no momento em que a política oficial era de cancelamento e de denúncia da cultura burguesa como decadente, como subjetivista e assim por diante. Obrigado, professor Jorge. Uma pergunta para a professora Lernice da Júlia. A autonomia da obra de arte pode ser colocada como uma expressão da solidão diante da crise diagnosticada por Lukács, principalmente em relação à capacidade da arte de suscitar mal-entendido? Pergunta feita pela Júlia. Veja, Júlia, eu só vou muito rapidamente acho importante o que o Jorge falou, só quero reforçar isso, estudar Goethe, escrever sobre Goethe, estudar o romance histórico, estudar o período iluminista e emancipatório da burguesia no século XVIII, significa nadar contra a corrente, é ir contra o stalinismo, é defender a democracia. Para quem leu o romance histórico cuidadosamente, ele verá que há uma defesa da democracia extremamente corajosa de Lukács e mesmo Moscou. Quer dizer, primeira coragem de ir para Moscou e não de ir para os Estados Unidos, isso é importante, isso é interessante, ele fez uma opção política e ele segue essa opção até o fim, as últimas consequências, então ele nunca teve medo de reagir ao, vamos dizer assim, às pressões oficiais, sempre foi considerado um heterodoxo, alguém fora dos trilhos, um estranho no ninho, sempre, sempre, dentro do partido, por isso que foi expulso inúmeras vezes, enfim, então, volto a isso, quer dizer, de modo algum era uma forma de fazer concessão, é o contrário, desafiar, esse texto que edi sua época é um desafio ao estalinismo, é um documento de defesa da democracia, tem toda uma linguagem, desculpa, viu, Júlia, de me estender, que é muito importante, tem toda uma linguagem que parece de adequação, vamos dizer assim, ao vocabulário oficial do partido comunista, mas o conteúdo do trabalho do texto, o modo como Lucas trabalha Schiller, Höderlin, Goethe e outros, o modo como ele recupera essas figuras como figuras da democracia fundamentais ou como figuras de etapas fundamentais da emancipação burguesa, a burguesia teve um momento fundamental de emancipação e é isso que ele recupera, então faz o texto Goethe de sua época um documento democrático, não há menor dúvida sobre isso. Júlia, desculpa, desculpa, não sei se eu entendi muito bem, quer dizer, a solidão é uma consequência da experiência moderna, da experiência moderna, não é exatamente, ela não tem nada a ver com a autonomia da obra de arte, é o contrário, a solidão desrespeita uma impossibilidade de viver de acordo com seus ideais, os ideais ficam sempre no plano do dever ser e não se efetivam jamais na realidade, porque a realidade não se deixa penetrar pelos ideais, esse problema no contexto da teoria do romance, então, e a figura do herói moderno presente nos romances é a figura do herói solitário, do herói solitário, né, agora, a autonomia significa que, veja, significa que cada obra de arte, cada obra de arte, cada obra de arte, expõe, a ideia, o conceito é esse, expõe, apresenta, uma vivência, o conceito que ele usa muito é Leibniz, uma vivência que é, que é uma vivência única, que é uma vivência única, que não pode ser reduzida a uma, vamos dizer assim, a uma categoria lógica e nem a uma categoria ética, então, a defesa da autonomia da arte significa defender que as obras de arte existem, que elas têm objetividade, que elas têm materialidade e que elas se constituem, para o jovem Lukács, um refúgio deste mundo do desamparo do mundo da cisão moderna, do mundo, enfim, da extrema racionalidade, do que ele chama do mundo da segunda natureza, então, vejam, são duas coisas, a solidão, ela é um conteúdo do romance, agora, a forma romance, a forma romance ou as formas artísticas, elas, para que elas têm, para que elas possam, de certo modo, produzir no espectador uma experiência, aí eu estou usando os termos tipicamente do jovem Lukács, uma experiência estética, elas precisam ser autônomas, elas precisam ser autônomas, porque o sujeito estético é diferente do sujeito lógico e é diferente do sujeito ético. Não sei se eu te respondi exatamente, mas eu acho que é isso. Obrigado, professora. Bom, seguindo aqui, mais uma rodada de perguntas, eu direjo a pergunta ao professor Jorge, tem uma tendência, acho que, muito forte nas perguntas, de correlacionar relacionar as obras tardias do Lukács, a ontologia, a estética mais tardia, com o que seriam essas obras do período mais juvenil. Então, vamos lá, vou desafiar de novo o professor Jorge, não é possível, não é possível, mas são questões bastante interessantes. Tem uma que acho que é, inclusive, pelo recém-lançamento, a destruição da razão, ele implica nessa discussão do irracionalismo. Podemos dizer que há algum traço de irracionalismo nessas obras de juventude de Lukács? Ou já nessas obras já havia um combate ao irracionalismo, ainda que de uma ótica racionalista? Eu acho que eles perguntam se há o irracionalismo de Lukács, particularmente nessas obras de juventude. É uma excelente pergunta. A Lenice pode responder melhor do que eu. Eu, a gente queria dizer que a questão não entra no jovem Lukács. São conceitos já posteriores, essa crítica, essa denúncia do irracionalismo e de toda a filosofia vitalista como sendo partidária do irracionalismo e da reação. O jovem Lukács está dialogando com esses autores. Está dialogando com Dirtay, com Zimmer, com Max Weber, que não são autores irracionalistas, muito pelo contrário, mas que estão discutindo num panorama da cultura alemã, estão colocando Goethe, para voltar ao Goethe, num lugar de fundador de uma tradição romântica, pré-romântica, romântica alemã, baseada na negação, por exemplo, do espírito racional civilizado, que na Alemanha é pejorativo, e não da cultura, civilizado em inglês. Então, Goethe seria o contraponto de Newton, o contraponto do pragmatismo, das leis da universalidade, e tudo mais, para essa tradição, digamos assim. E o Lukács vai justamente mostrar como isso é equivocado, como há traços fundamentais iluministas no iluminismo, como diz o Adorno, aguado e complicado e contraditório, que vive na Alemanha, dividido entre vários principados, sem uma unidade nacional, capaz de transformar a ação política e a ação cultural em uma unidade. Então, isso tudo é muito complicado, tanto na Itália, quanto na Alemanha, por conta da situação política. A questão do romantismo sempre foi uma pedra no sapato do Lukács. Ele tem uma relação na juventude de amor e ódio, digamos assim, a Lenice depois vai mostrar, em relação ao romantismo, porque o romantismo é muito contraditório em si. Então, ele está querendo defender e salvar uma parte do romantismo, que é aquele da ação do povo, do coletivo, aquele não da fuga para o passado, mas também da constituição de um futuro possível. É o romantismo que tem traços, digamos assim, iluministas e não é a contrapartida do iluminismo. Obviamente, isso é totalmente contra a visão tradicional na época da história cultural e da história literária alemã. Então, ele tem que fazer esse ataque ao vitalismo, a Nietzsche, ao reacionalismo, mas eu acho que ali talvez ele tenha exagerado um pouco, principalmente no assalto à razão, na destruição da razão. Mas isso é algo que a Lenice pode responder melhor do que eu. obrigado, professor. A Lenice, você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero, porque é muito importante, é extremamente importante. Essa oposição entre razão e irracional, desrazão ou irracionalismo, ela se constitui principalmente no pós-guerra, nos textos da década de 40, dos anos 50, e é uma oposição bastante interessante, quer dizer, Lucas percebe que em determinado momento o debate político está sendo orientado por um, vamos dizer assim, por um antagonismo entre racionalistas e irracionalistas. E é isso que o motiva a escrever esse livro mais polêmico, que é um dos mais terrivelmente polêmicos, que é a destruição da razão. Agora, veja a diferença que eu queria apontar, o jovem tenta capturar o problema do racionalismo no pós-cantismo. Quer dizer, qual é a herança deixada por Kant ao racionalismo alemão após as três críticas? Então, e como, vejam, essa é a discussão filosófica de fundo, de fôlego que há neste material que eu examino, como o romantismo responde, o primeiro romantismo, o primeiro romantismo, basicamente, Schlegel, Novales, Fichte, responde, como este primeiro romantismo responde ao dualismo kantiano, a esse sujeito transcendental do dever ser, não é? Então, é isso, não é? E como o idealismo depois vai responder com Schelling, Hegel e outros. Então, e depois como a Lebensfilosofia e o neocantismo responderão. Então, o que faz o jovem Lukács é tentar, de certo modo, recuperar historicamente os limites do racionalismo. se Kant é o filósofo fundamental pelo fato das suas três críticas apontarem uma ciência dos limites, ele ele leva essa ciência dos limites às últimas consequências. Então, o que significa constituir uma filosofia na qual o sujeito fundamental é transcendental, ou seja, é o sujeito do dever ser? Ora, é isso que ele diz na teoria do romance, isso é um despropósito para os gregos, os gregos achariam isso um despropósito, imaginar que o sujeito é um sujeito do dever ser e não do dação. Então, todas as tentativas de superar esse dualismo são essas tentativas de superar esse dualismo que constituem o campo do racionalismo. Então, eu diria, ele está no campo do racionalismo em momento algum, em momento algum, ele faz alguma apologia do irracionalismo, em momento, em momento algum, é o contrário, mas ele tem consciência que pensar o racionalismo nesse começo do século XX significa pensar o dualismo kantiano e as suas soluções ou tentativas de soluções. É assim que ele vai até Rússia, é assim que ele vai até Rússia para tentar, de certo modo, sair disso. eu gosto muito do jovem que faz essa discussão filosófica como problema, esse é o centro da questão, captura esse problema na história da filosofia e em conexão com a história. Enquanto que eu acho que o texto A Destruição da Razão é um texto muito problemático porque cria-se esse antagonismo vamos dizer assim de um modo muito um pouco mecânico demais. Mas enfim, esse é um texto o texto mais polêmico de todos que não está em jogo aqui, né, Ronaldo? Não está em jogo o Goethe e sua época que é também um texto profundamente racionalista. A forma é uma busca de um nexo racional. É um nexo racional, não é um nexo racional. ainda que no seu interior existam elementos inconscientes e irracionais não intencionais destituídos de intencionalidade ainda que é o campo da racionalidade. Ótimo. Possível. Obrigado, professor. Tem mais uma pergunta ainda dessa preocupação do pouco conhecido eu acho que ele é mais conhecido na área da literatura na discussão da literatura esse jovem Lukács é muito mais discutido esse Lukács mais maduro. Então as perguntas têm um pouco essa caracterização entre essa fase do Lukács antes de virar marxista e depois de ter virado marxista. Há uma pergunta para a professora feita pelo Daniel. Há uma continuidade no pensamento de Lukács sobre a origem dos gêneros literários tanto na produção da juventude quanto no período marxista como tematização da vida? Veja, eu não entendo muito a palavra origem Daniel, eu acho que há uma continuidade sim, eu acho que há uma continuidade sim, os temas são próximos, a despeito das soluções encontradas e às vezes das afirmações muito categóricas do Lukács mais marxista e mais maduro, que você não encontra nos primeiros textos, mas eu acho que há uma continuidade. A ideia é que toda forma artística é ao mesmo tempo temporal e atemporal. Ela surge por uma questão do tempo, por uma possibilidade do tempo, mas ao mesmo tempo ela instaura uma vivência que ultrapassa aquele tempo e que portanto dá a ela uma duração e permite pertencer ao campo da cultura. Então, a origem diz respeito, a origem da forma diz respeito a essa possibilidade. Agora, cuidado um pouquinho porque a forma Daniel nunca é estática, é uma forma sempre em movimento. Então, ele, Lukács parte, seja na filosofia especulativa, seja na filosofia mais ensaística, ele parte das obras de arte. Ali ele examina como aquele autor resolveu o problema da organização, vamos dizer assim, do microcosmo, você está tentando criar um microcosmo, como é que ele resolveu esse problema formal naquela obra e compara com outras percebendo diferenças e desenvolvimentos e transformações. Então, a forma nunca é absolutamente estática, ela é sempre dinâmica, ela sempre diz respeito a transformações que se dão de forma a forma. É isso. Mas, sim, eu vejo continuidade, sim, eu vejo uma continuidade muito grande. A diferença, a diferença, às vezes, está na construção de algumas afirmações do período posterior que são muito ou didáticas ou reducionistas, mas não análise, não análise, às vezes, algumas poucas construções, não análise, a análise é muito parecida, as questões são as mesmas, as questões são as mesmas. O que você, eu volto a afirmar, o que você tem no primeiro Lukács são mais a busca dos problemas e menos as soluções. Vamos imaginar que no segundo você tem mais as soluções e menos os problemas. Alguma coisa assim, ou você tem no primeiro caminhos, no segundo você tem constatações e afirmações. É um pouco isso. Obrigado, professor. Bom, infelizmente a gente está caminhando para o final, por múlula do estudativo, muito interessante as considerações e as dadas pelos professores. Eu não poderia deixar de fazer uma certa provocação a ambos, e eu faço essa provocação com todo o perdão da palavra provocação, mas acho que é para entrar no debate mesmo, no diálogo. E depois eu peço a vocês fazerem as suas considerações finais. Já no ensejo vocês podem fazer suas considerações finais. um pouco o Lucate, o professor Jorge já trabalhou um pouco com isso, o Lucate à luz das suas próprias críticas, como o professor Jorge indicou, o prefácio do Lucate, que ele vai escrever depois, numa reedição da sua obra, é extremamente duro, tanto com as almas e as formas, história e consciência de classe, quanto o romance histórico. Eles são bastante duros, ele é duro consigo mesmo e praticamente ele refuta essas obras. Um pouco a consideração de vocês com relação à crítica, essa autocrítica do Lucate com esse período dele, ainda jovem, escrevendo, embora livros importantíssimos, de uma grande erudição. Estão de acordo, não concordam com o Lucate e se as críticas dele, as autocríticas dele são justas com relação à sua própria obra, porque ele é bastante contundente ao refutá-las. É uma provocação. E, por favor, se vocês já quiserem aproveitar a oportunidade e fazer as considerações cenas, muito obrigado pelas considerações bastante elucidativas e muito proveitosas a todos, eu acredito. Obrigado, gente. Obrigado, Ronaldo. Eu vou falar antes porque justamente o conteúdo polêmico do livro da Lenice é justamente tentar mostrar que essas críticas e as razões dessa crítica não vamos entrar nelas, mas essas críticas são historicamente contextualizáveis, digamos assim, no momento em que foram enunciadas. Então, como as categorias estéticas também são históricas, assim como a forma histórica, isso ele aprende no Hegel e no próprio prefácio de 1962 ao Teoria do Romance enuncia essa dívida com Hegel, eu acho que voltar às questões levantadas pelo jovem Lukács é muito produtivo e é isso que a Lenice nos ensina, porque essas questões ainda estão em aberto, assim como no Lukács posterior, já marxista, se você pegar por exemplo todas as críticas que ele faz aos modernistas e à vanguarda, o que ele chama de surrealismo, as críticas pesadíssimas que ele faz à Joyce, à Virginia Woolf, à Kafka, são muito duras, a Proust, o subjetivismo, o deslocado, o decadente, pequeno burguês, bom, no entanto, há ali, na análise, no meio de, no momento de, se nós pensarmos não no ponto de chegada, mas no caminho, nós encontramos novamente essas questões e a continuidade das questões sobre prismas diferentes, dado que a história do século XX é muito conturbada e muda muito, principalmente no período em que ele viveu, eu acho que, pensando a atualidade dos problemas, é preciso, com o Lukács e sem o Lukács, recuperar a sua juventude para que a gente se rejuvenesça um pouco também, graças ao livro da Lenice. Obrigado pelo convite para participar dessa boa conversa. Olha, Lenice. Então, eu concordo totalmente com o Jorge e eu vou usar o autor contra ele mesmo. quando ele defende de modo geral que a obra, ela, a obra de arte, ela vai além daquilo que o autor pretendeu. E ela instaura, e ela instaura um valor, né, que, de certo modo, ultrapassa problemas daquele momento, daquele momento. ele diz isso de toda obra de arte, toda grande obra de arte, ela tem, é um conceito que ele usa muito, é um duplo mal entendido, porque o artista queria fazer uma coisa e no fim surgiu outra, que ele não tinha intenção de fazer, pelo menos, não daquele modo. Então, a obra, ela vai além das intenções do próprio autor, e ela vai além das questões da época. Então, a proposta do meu livro é essa, me parece que textos como Teoria do Romance, Alme e as Formas, e mesmo, e mesmo os textos, essa talvez seja o maior desafio, enfim, mesmo os textos inacabados, especulativos, eu acho que eles ultrapassam as intenções iniciais do autor, e eles ultrapassam, de certo modo, as questões do tempo. Eu acho que eles são atuais justamente porque eles conseguem propor questões essenciais, e por isso minha sugestão é que eles ainda são atuais. Eu acho, então, a minha, é isso que o leitor vai me fornecer, é isso, se realmente esses textos ainda são atuais. Me parece que sim. Então, por isso, portanto, eu acho que eles têm uma dimensão até artística. Então, eu vejo, eu termino, Ronaldo, Lucas queria no começo, evidentemente, isso é sabido, ele queria ser artista, ele queria ou escrever para o teatro, ou alguma coisa, ele queria, e em determinado momento, isso está no diário dele, ele diz, não, eu não tenho, eu não tenho talento, eu não tenho, não é este, não é essa a minha vocação, a minha vocação é a filosofia, é um ensaio, é a reflexão, não é, lamentando profundamente, mas eu acho que esses textos juvenis, esses textos iniciais, são quase arte, como ele diz o ensaio, é uma quase arte, então, ultrapassa, ultrapassa as questões do tempo, né, e ultrapassa as intenções do autor, e então, contra ele mesmo, eu acho que os textos são monumentais, ele estava completamente errado nos seus prefácios, não completamente, porque ele, veja, leíamos o prefácio da teoria do romance com cuidado, lá ele diz que a obra era subversiva, ele diz, ali tem uma coisa subversiva na teoria do romance, a despeito de ter, né, concessões, ela é uma obra subversiva, né, aí ele acertou tremendamente, eu acho que tem algo subversivo, ativista, que talvez possa iluminar um pouco a obscuridade absurda na qual nos encontramos. Sim, ótimo, sem dúvida, eu concordo plenamente com ambos, que a obra de arte, da coisa que é escrita, ela ganha pernas próprias, ela tem uma autonomia, e aí muita coisa se derivou, né, na própria França, muita coisa que se derivou de teoria do romance, que se derivou de algumas formas, e aí realmente segue um caminho que não é o que o Lukács tomou posteriormente, né, que é a diferença incrível de o Goethe e seu tempo com relação à teoria do romance e a outras formas, é um outro Lukács, né, uma outra pessoa que passa a existir. Professores, vamos aproveitar que faltam dois minutinhos, eu quero deixar as palavras finais com vocês, o encerramento, agradeço a ambos a ilustrativa palestra, muito proveitosa, convido a todos aqui presentes, a que leiam a Arlenice, que leiam o Lukács e concluam, né, sobre a importância desses trabalhos e são trabalhos sem dúvida muito importantes. A palavra final com vocês agora. Obrigado, viu, pela presença de ambos. Quer falar alguma coisa, Jorge? Eu só louvo a iniciativa da Boitempo de resistir, eu vou usar o termo, né, do litílio, de resistir e publicar esses textos, né? A estética e a poética da resistência, né? É, é, um pouco isso, E a Lenice salvou o Lukács jovem e subversivo que abre caminhos, é o que nós estamos precisando, né, no momento atual. Então, que esse impulso antifascista que atravessa toda a obra do Lukács seja novamente aclimatado para que a gente possa agir também politicamente, esteticamente, eticamente da melhor maneira possível em tempos tão difíceis. Obrigado, Ronaldo, parabéns a Boitempo novamente, parabéns a Lenice pelo belíssimo livro. Obrigada, Jorge, brigadíssimo. Obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço, professores, valeu, muito obrigado pelas palestras e a todos, boa noite, convido para a próxima live, tá, na Boitempo? Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.